Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta A Maravilhosa Sabedoria das Coisas, de Ulisses Tavares, narrado por Naná Correia. Como me apaixonei pelos apólogos Minha paixão pelos apólogos começou algumas décadas atrás, quando eu, como dizem hoje, era um pré-aborrecente doido por livros. Esbarrei no A Agulha e a Linha, de Machado de Assis, e achei muito engenhoso esse negócio de fazer os objetos falarem. Lembram? É a Linha tirando sarro da agulha porque esta abre caminho, mas é ela, a Linha, quem vai, costurada no vestido da princesa, para o baile, enquanto a pobre agulha fica esquecida numa gaveta. E o conto termina com o alfinete consolando a agulha, com ironia. Por que não faz como eu? Que onde me espetam eu fico? Claro que é evidente a intenção de Machado em comparar a agulha com professores que abrem caminho para a linha vaidosa brilhar. Ou com aquele tipo de gente tão rara que luta para melhorar o mundo enquanto a maioria vai se divertir dançando. O alfinete é, por sua vez, a pessoa que não faz uma coisa nem outra, fica na dela e deixa rolar. Pois bem, o tempo passou e me levou para incríveis aventuras literárias. E o assunto apólogo ficou lá no fundo de minha cabeça, esquecido e modesto, como a agulha do Machado. Até que, depois de meses escrevendo um livro de fábulas e lendo todas que já existiam para não fazer igual, topo com o tal do apólogo a me despertar a curiosidade novamente. Primeiro porque, em minhas pesquisas, encontrei uma montanha de fábulas de todos os tipos e épocas. E só um montinho de apólogos. Se apólogos fossem grãos de areia, não encheriam um baldinho desses que as crianças brincam na praia. Daí, descobri maravilhado que minha paixão da infância voltava com força na maturidade. Simplesmente porque, há mais de dois mil anos, os povos também apreciavam os apólogos, tanto no Oriente como no Ocidente. E é fácil de entender esse fascínio. Se atualmente o analfabetismo caminha para a exceção, toque, toque, torçam comigo. Durante séculos, foi a regra. Como quase ninguém sabia ler, o povo se reunia em praças e igrejas para ouvir histórias. E o que mais gostavam era de histórias simples, mas cheias de imaginação. Isso deu origem à tradição dos chamados contos de tradição oral, depois batizados de contos de encantamento e, mais recentemente, de contos de fadas. Um balaio imenso e inesgotável de lendas, mitos e histórias que se encontra em todas as culturas, de todos os lugares, em todos os agrupamentos humanos e de onde a indústria cinematográfica retira filmes magníficos. Esses contos, em boa parte morais ou filosóficos, foram e são a grande escola da vida, desde os tempos das cavernas. Cá entre nós, uma escola ao menos mais imaginativa e bacana que muitas que eu conheço por aí. De estudar nem todos gostam, mas ninguém resiste a uma boa história. Pessoalmente, me arrisco a definir esses pequenos e valiosos contos como histórias para ouvir, ler, brincando e sair pensando. Sendo mais claro, tecnicamente, esse recurso de passar uma lição, um toque, um esclarecimento, usando bichos, heróis ou coisas, se dividem assim. Parábolas são diálogos entre pessoas. Fábulas são conversas entre animais ou criaturas fantásticas. E apólogos são bate-papos entre coisas, objetos inanimados. Acontece que, dos três tipos de narrativa, os apólogos viraram o primo pobre. Porque, ao contrário das fábulas, por exemplo, poucos foram registrados por escrito. E como na literatura, como no jogo do bicho, vale o escrito. Os coitados dos apólogos se perderam na memória fugidia da humanidade. Sabe-se que persas, macedônios, gregos, romanos praticavam os apólogos. Mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tanto que os apólogos, escritos, claro, ressurgem apenas no século XVII, em Portugal, com Dom Francisco Manuel de Melo. Somem de novo, ressurgem no Brasil no começo do século XX, com Coelho Neto e Machado de Assis. E pouca coisa a mais. Daí sobrou pra mim. Pretendia recontar apólogos em uma roupagem nova para antigas histórias. Mas, pela falta de material, tive de criar novos. Ainda bem que já era apaixonado por eles. E no embalo da paixão, o resultado está aqui, nas próximas páginas. Espero que vocês curtam ouvir como eu curti escrever. Ulisses Tavares, fevereiro de 2006. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.